Mais uma viagem triste pelo mundo. A gente veio tirar férias no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu não poderia deixar de vir aqui em Ilha Grande. Eu acampei 7 anos da minha vida nesse mesmo local. E agora eu tô mostrando pro pequenininho. Nos últimos vídeos você acompanhou um pouquinho das nossas férias aqui pelo Brasil. Visitamos um paraíso chamado Ilha Grande, em Angra dos Reis, que acabou de se tornar Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Fizemos um passeio de volta à ilha e agora você confere um pouco das melhores praias de Ilha Grande. Tchau! 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 Tchau!